Ouve com muita atenção o que esse pastor vai dizer. Pastor, eu não aguardo o sábado, eu sou evangelista, eu não aguardo o sábado. Eu perco minha salvação por isso? Se você matar um homem por semana, você vai ser salvo? E se você trair seu esposo uma vez por semana, vai ser salvo? E se você roubar uma vez por semana, vai ser salvo? E por que você pode ser salvo quebrando o sábado? Você está entendendo a lógica? Certo, agora compara com esses textos das escrituras. O texto que está na tua tela, Colossenses capítulo 2, verso 16, diz assim Portanto, ninguém tem direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos sábados. Esses rituais são apenas sombras do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. O outro texto é de Romanos 14, verso 6. O texto que está aqui na tua tela, diz o seguinte. Para você, qual é a tua opinião? Quanto a essas declarações bíblicas e a declaração do pastor?